Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer por estar aqui. O meu trabalho, a tese, ela, digamos assim, está numa fase muito embrionária ainda. Eu entrei no mestrado esse semestre e eu comecei a me interessar bastante por essa questão do estado de exceção e do lagâmbio, do homo sacer. Principalmente no que diz respeito, então, essa questão do regime nacional socialista alemão, que é uma coisa que eu já venho estudando há algum tempo, enfim, tenho um interesse, bastante assim, um interesse histórico na questão do regime nacional socialista. E eu também tenho uma formação em direito, o que me leva também a gostar bastante do tema do Agamben, desses temas, porque o Agamben também é jurista. Então, o que eu fiz, basicamente, em primeiro lugar, foi tentar traçar um... Como é que eu posso dizer? Um caminho lógico dessa questão do trabalho, para eu conseguir, digamos assim, me sintetizar bem e ter um norte, assim, para a gente poder trabalhar. Vamos lá. Então, em primeiro lugar, o Carl Schmitt, ele nasceu em 1888. Então, ele morreu em 1985. Ele, basicamente, viveu quase 100 anos de um período histórico muito turbulento na Europa. Então, ele vê o desenrolar da Primeira Guerra, vê o desenrolar da Segunda Guerra. Então, ele tem todo esse caminho do século XX, em sua perspectiva histórica, na sua análise. E ele é um dos primeiros, digamos assim, filósofos e juristas a analisar o direito no aspecto do decisionismo. A gente tinha, antigamente, principalmente uma visão muito positivista a partir de Kelsen. O Kelsen, ele produz um livro chamado A Teoria Pura do Direito. Ele tenta fundamentar ali que a Constituição tem uma norma fundamental. Eu já li esse livro tem muito tempo. A Constituição tem uma norma fundamental hipotética que dá validade para todo o ordenamento jurídico a partir disso. Só que o Kelsen tem uma desavença com esse tipo de questão, porque ele vai trazer justamente que, ao fim e ao cabo, quem realmente decide sobre a questão da lei, do Estado democrático e do direito da Constituição é o soberano. Então, em primeiro lugar, teria essa análise de Karl Schmitt, passando ali para o nacionalsocialismo. Então, ali, traçando alguns panoramas históricos com relação ao regime do Adolf Hitler, que trouxe tamanha destruição para a Alemanha e para o povo judeu, para minorias éticas, enfim. E, por final, as consequências disso a partir do homo sacer de Agamben. Quem seriam, então, os principais afetados por toda essa destruição do regime nacionalsocialista? Então, aqui a ascensão. Como eu mencionei, um breve histórico da ascensão dos nazistas ao poder. Conceito de Estado de exceção segundo Karl Schmitt e aplicação do Estado de exceção no contexto nazista. Basicamente, o contexto de Estado de exceção para Karl Schmitt, claro, é muito complexo, tem muitas camadas, só que acredito que essa frase... Opa! Descide passar aí. Acredito que essa frase... Ela define bem. Soberano é aquele que decide sobre o Estado de exceção. Só tem um envenimento. O que seria, então, o Estado de exceção? É uma figura jurídica criada pelo direito, pelo Estado de direito, nos regimes de soberania absoluta. Por exemplo, a monarquia. Não era necessário o Estado de exceção, pois a vontade soberana governava como exceção permanente. Nesse sentido, o Estado de exceção permite uma volta ao absolutismo dentro do próprio Estado de direito. O objetivo do Estado de exceção é a sua permanência. Então, a gente percebe que o próprio termo Estado de exceção pressupõe um Estado de direito. O Estado de exceção só vai poder existir dentro desse Estado de direito, porque ele funciona como um mecanismo dentro do Estado de direito. É uma norma posta. E, a partir do momento que ela é acionada, basicamente, nós temos a regressão do Estado de direito para um Estado pré-direito, pré-constitucional, que seria justamente esse Estado que o soberano governa. Por exemplo, numa ditadura, numa monarquia absolutista, que ainda temos hoje em dia. Então, aqui, como eu já mencionei, as políticas filosóficas e jurídicas, a partir do decisionismo jurídico versus a antiga visão positivista de Kelsen. Então, nós temos essa superação desse purismo normativo. Ao fim e ao cabo, quem decide a validade de uma Constituição para o Carl Schmitt vai ser justamente o soberano, problema no Estado democrático de direito. Então, o próprio Estado democrático de direito prevê, muitas vezes, na sua própria Constituição, esse mecanismo. Aqui no Brasil, nós temos, por exemplo, a GLO, que quase foi aplicada com a invasão dos... Dos três poderes. Oi? Dos três poderes. Isso, exatamente, lá em Brasília. Se não me engano, foi ano retrasado, eu acho, quem não me recorde. Mas ela quase foi aplicada por uma questão ali de conversa, eu lembro, saiu na mídia, né? A conversa entre a Jange e o Lulles decidiram não acionar esse mecanismo para intervir nessa invasão. Então, esse estado de exceção no Brasil não ocorreu, mas ele estava próximo de ocorrer. Aí a gente vai ver que, infelizmente, aconteceu na Alemanha, que levou ao... E aqui algumas críticas, né? Será que realmente existe estado de direito? Se nesse estado de direito há a previsão da própria extinção do estado de direito, será que a gente realmente consegue ter garantias e direitos estabelecidos? Principalmente, até quando? Existe uma validade? A partir de crises políticas isso vai se aflorando? Enfim, são vários questionamentos, né? Esse trabalho é um trabalho que eu vou puxando um fio e vai vindo tudo junto, né? Então, eu tenho até uma certa dificuldade de tentar centralizar, enfim. Mas eu estou tentando. Então, outra crise política também ocorre, né? Nesse tipo de poder soberano, quando ele é exercido, é justamente com a morte do soberano, né? Com a morte do rei, enfim. A partir da morte, você tem um período de vacância, assim, que você pode ter uma crise com relação a quem é que vai ocupar o poder, quem é que vai ser, enfim, o novo soberano. Então, também tem essas crises políticas que vão sendo geradas a partir desse poder ditatorial. Essa alegoria aqui é do professor Roberto Bueno, achei muito boa. Eu estava assistindo a aula dele quando eu captei essa mensagem, né? O gênio é a lâmpada. Uma vez que o estado de exceção é utilizado pelo soberano, sua tendência é tornar-se permanente. Pois qual é a força que contém no soberano em estado de exceção? Se a norma, lei e a Constituição ou revogada. Então, a partir do momento que o soberano sobe ao poder, quem é que tem a capacidade de tirar o poder dele, né? Seria o povo? Seria, enfim, o parlamento que possivelmente já não existiria, enfim. Ou seja, uma vez que o gênio é tirado da lâmpada, quem tem a capacidade de colocá-lo dentro novamente? Então, a partir do momento que você tem a destruição do estado de direito, o que pode fazer com que ele se renove, com que o soberano, digamos assim, abdique do seu poder? Uma questão muito complicada também com relação a esse estado permanente de exceção. Aqui nós temos a Constituição de Weimar, que é uma das constituições, na época, da República Alemã, e era uma das constituições consideradas mais democráticas do mundo, enfim. A própria exceção encontra-se positivada na lei magna do povo alemão, então ela previa essa questão do estado de exceção como um veneno, que ao ser utilizado, destrói lentamente todas as garantias constitucionais do povo, seja liberdade, seja igualdade. O Schmitt é um autor que é lido tanto pela esquerda quanto pela direita, porque o que existia na época não era muito pensamento de esquerda e direitas. O nazismo queria se sobrepor a isso. Então, eles não queriam estar ligados ao capitalismo americano e não queriam estar ligados ao socialismo soviético. Eles queriam estar acima disso. Eles queriam criar uma forma de poder que fosse inédito e que pudesse transcender o próprio conceito de esquerda e de direita. A Constituição do Estado moderno burguês seria uma armadilha, como a gente já havia explicado. E aqui uma citação do Agamben com relação ao Estado nazista. Então, ele vai tratar disso no livro Estado de Exceção. Como se o caso do Estado nazista? Logo que tomou o poder, ou como talvez se devesse dizer de modo mais exato, mal o poder foi lhe entregue, principalmente pela Constituição de Weimar, e todas as garantias que ela previa, inclusive a garantia do Estado de Exceção, Hitler promulgou, no dia 28 de fevereiro, o decreto para a proteção do povo e do Estado, que suspendia os artigos da Constituição de Weimar relativos às liberdades individuais. O decreto nunca foi revogado, de modo que todo o terceiro Reich pode ser considerado, do ponto de vista jurídico, como um Estado de Exceção que durou 12 anos. Então, essa é a visão do Agamben. A ideia também da tese é trabalhar, na medida do possível, quais foram os decretos que o Hitler utilizou para permanecer no poder, no caso. Então, eu trouxe aqui uma série de decretos, não vou ficar lendo também, para não ficar uma coisa empadonha, mas alguns deles são o decreto presidente do Reich, para a proteção de pessoas alemães, decreto do fogo do Reichstag, lei de habilitação, e esses decretos e as leis eliminaram a oposição política, suspenderam direitos civis e centralizaram o poder em Hitler, legalizando a criação do Estado totalitário nazista. E, então, por fim, eu vou buscar estudar quais as consequências justamente dessa questão sobre o Estado de exceção, a partir da nacional superlíquica, que vai ser a figura do homo sácea e da vida nua. Então, o homo sácea é um conceito do Agamben, uma figura do direito romano, antigo, que podia ser morta, mas não sacrificada em rituais religiosos. Agamben usa esse conceito para mostrar como, na modernidade, a vida humana nua vita é exposta à violência do poder soberano, sendo incluída na política de maneira que permite o seu controle total, mas sem proteção legal ou religiosa. Em outras palavras, o homo sácea simboliza a vida que pode ser excluída do sistema jurídico-político e ainda ser algo de violência legítima. Então, aqui, o próprio Estado munindo-se e fazendo, digamos assim, um tipo de lei, enfim, de norma que possibilita a perseguição sistemática de uma determinada minoria, enfim. E a vida nua refere-se à vida humana reduzida à mera existência biológica, despojada de qualquer qualidade política, social ou cultural. Esse conceito de vida nua vai justamente estar presente nos campos de concentração. Então, aqui, eu dei uma desfocada na imagem, porque é uma coisa mais pesada. Aqui nós temos justamente a plena aplicação do conceito da vida nua. Então, você não tinha garantia nenhuma, só a única garantia, basicamente, no campo de concentração era que você provavelmente ia morrer. Então, era uma perseguição a uma minoria, justamente os judeus. Aqui tem a reação, aqui eu trouxe algumas imagens, enfim, para demonstrar como era. Enfim, acredito que todos tenham conhecimento disso. Mas aqui é a imagem dos soldados assistindo aos vídeos do holocausto. Posteriormente, a guerra. Aqui, a Berlim, totalmente destruída. Então, o fascismo, o nazismo, o nacionalsocialismo, acaba que, basicamente, quando o estado de exceção é acionado, o único fim é a sua autodestruição. Porque chega um momento que ele não consegue se sustentar nas suas próprias armadilhas. não é isso. E eu separei só uma frase do Agamben aqui que eu gostaria de ler, que eu acho que simboliza um pouco o espírito do trabalho, que é com relação à questão do direito. Eu acho que, por ter um panorama jurídico, por ser advogado, por já ter vivenciado a rotina do fórum, a rotina de advogado, eu, pessoalmente, não estava me encontrando muito bem naquele ofício. Parecia que eu estava sempre cumprindo uma lei determinada que era estabelecida e, tipo, a fim de quê, para quê, por quê, sabe? Acho que por isso que eu vi para a filosofia. Não tinha muitas respostas com relação a isso. Eu acho que o Estado moderno, o Estado de direito moderno, é uma superestrutura que a gente, como sociedade, acabou se vinculando a ele e a gente não consegue pensar nenhum tipo de alternativa para além dele. Então, a gente está completamente imerso nisso. A gente não consegue se desvencilhar de um normativismo que parece que voltou cada vez mais forte justamente a partir de todo esse pensamento positivista que parecia que uma época havia se superado, mas agora a gente está voltando a algumas raízes, a gente está vendo a ascensão do fascismo na Europa, na América Latina, enfim, são questões mais políticas. Então, uma frase do Agamben que eu acho muito relevante para o trabalho é um dia um dia a humanidade brincará com o direito como as crianças brincam com os objetos fora de uso, não para devolvê-los ao seu cânone, e sim para libertá-los definitivamente dele. Então, é uma visão muito para frente mesmo, porque, enfim, as ideias do Agamben simbolizam, enfim, acredito que seja isso. Eu abro agora para perguntas. Boa tarde, colega. Em dois questionamentos, eu, quando tenho apresentação, eu costumo dar mais atenção para a pessoa falando do que propriamente para os slides, mas eu vi rapidamente que ele fizesse uma referência a decisionismo de um lado versus Kelsen, como se ele não fosse positivista. e tu fizesse também uma referência à teoria pura. E eu queria entender melhor essa elaboração de colocá-lo como contraposição, porque, tudo que me recordo, na teoria pura, quando ele diferencia a ciência do direito, de direito aplicado nos tribunais, ele vai dizer que o ato do juiz é um ato de vontade, ele me parece altamente discricionário, me parece que o positivismo dele não é um positivismo contra, não decisionista. Eu queria te questionar, porque eu estava pensando em ti, vendo ali o decisionismo como se o Kelsen não fosse, mas me parece que ele é. Ele aceita que o juiz decida de qualquer forma dentro daquela mudura, capítulo 8, se eu não me engano. E a segunda pergunta, uma pergunta um pouco mais cretina, que é, tu falaste que estudava bastante, já tem refletido bastante sobre nazismo, etc. E o que tu acha daquele debate que teve aqui há alguns anos sobre se nazismo é de esquerda ou de direita? Eu não vou te perguntar qual a tua opinião, se tu quiseres dar, evidentemente, mas sobre o que tu acha do debate em si. Eu tenho uma opinião um pouco polida sobre esse tipo de debate, mas eu queria ver a tua opinião, já que tu falaste e vim estudando há bastante tempo, sem esses dez questionamentos. Obrigada. Com relação ali à questão do Kelsen, eu vou te falar que eu li o Kelsen, acho que eu tinha dezesseis anos de idade, então faz um bom tempo eu tenho vinte e sete. Mas, assim, eu acredito que o Carl Schmitt ele vai tratar justamente da questão específica da soberania, a princípio é esse recorte que eu trabalho, não necessariamente ali sobre decisão judicial. Então, eu acho que ele se refere a essa, a essa, que faz muito essa diferenciação é o professor Alisson Mascaro da USP, não sei se tu já ouviu falar. Marxista, né? É marxista, é o Alisson Mascaro da USP e eu acredito que nesse sentido do decisionismo ele esteja falando em específico essa capacidade da política, do panorama político influenciar na decisão do soberano, do estabelecimento da Constituição, enfim, o Kelsing que eu me recordo ele fala dessa norma hipotética fundamental como o fundamento da Constituição, ela estaria acima da Constituição. Então, o Kelsing ele utiliza esse artifício assim, racionalista para justificar a pirâmide constitucional, digamos assim, o ordenamento jurídico, perdão. Então, ele faz esse esse recorde com relação ao ordenamento jurídico e eu acredito, como eu mencionei anteriormente, que o Kelsing ele esteja falando justamente dessa questão do, enfim, da Constituição propriamente dita. Eu não cheguei nessa parte do decisionismo judicial. com relação se é de esquerda ou de direita. Não, eu não quero te constranger. Sim, não, capaz, não. Mas era para que você valorasse o debate em si. Eu acho totalmente sem sentido, já adiantando, mas foi muito forte durante muito tempo as pessoas realmente discutindo, um dizendo que era de esquerda, outro dizendo que era de direita, sabe Deus o que eles achavam que fosse direita e esquerda. Mas o teu opinião sobre o debate em si. Olha, com relação ao debate, eu acho que eu me filiaria, eu não cheguei necessariamente a pensar, até pouco tempo atrás eu tinha a ideia fixa de que era de direita por uma questão política. Então, acredito que o debate em si, do meu ponto de vista, tenha o argumento, digamos assim, vencedor seria que seria de direita, uma série de questões e políticas, enfim, que eu não vou entrar no debate. Mas, como eu estou estudando o Carl Schmitt, ele vai, na época, acredito que não havia muito essa discussão, sabe, é de esquerda, é de direita. Eu acho que você tinha muito essa visão dos países fora da Alemanha e a Alemanha como um grande poder que deveria ser a potência diante dessas visões antagônicas. Então, você queria criar uma terceira via para o nacionalsocialismo. Então, o importante ali, naquela mentalidade totalitarista, eu acho que era a vontade do soberano e ponto, sabe? Se ele, sei lá, e aí pensando, mas é que é um pensamento muito moderno, estatual, no caso. se ele é mais privatista, se ele é mais estatista, aí ele vai tomar decisão de esquerda, não sei o quê, de direita. Eu acho que esse debate não se fazia nessa época. Eu acho que é por isso que o Carl Schmitt fala que há essa, a importância dele é justamente nessa questão do decisionismo, da constituição, da soberania, independente de soberania de soberania, de esquerda e de direita. Parece uma coisa até maquiavélica, uma coisa meio, enfim, não pensar muito sobre essas questões e o que importa é o soberano, a ideia do soberano, tendo uma visão, uma entidade, claro, de metafísica. Acho que é isso. Mais alguém? Não havendo mais questões, então, eu dou por encerrada essa sessão de comunicações. mas não havendo mais questões, 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 mas não havendo mais questões,